Quer aprender como tirar suas próprias medidas sozinha? Bora comigo! Oi, meu nome é Thalita Dias Grossi e hoje eu vou te ensinar a tirar suas próprias medidas sozinha. Você vai precisar apenas de uma fita médica. Antes disso, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e já deixa aqui nos comentários que tipo de roupa você gostaria de ver aqui no canal. A primeira medida que você vai tirar é da sua cintura. Então, se você tiver dúvida, ela é a parte mais fina do nosso tronco e ela fica uns três dedos acima do nosso umbigo. Já a medida do quadril fica na parte mais volumosa do nosso bumbum. Para tirar a medida do busto, você coloca também na parte mais volumosa do nosso seio. A medida das costas sozinha você pode fazer pela frente mesmo. É só ligar aquele ossinho que tem no nosso ombro, os dois ossinhos, né? De um ao outro. Agora você amarra qualquer coisa na sua cintura. Pode ser uma fita, pode ser um cinto. Para a gente marcar a cintura. Esse é o comprimento da parte da frente do corpo. Então, é da cintura até o nervinho que tem ali no pescoço. E desse mesmo nervinho até a cintura na parte de trás é o comprimento do corpo parte das costas. Essa é a altura do nosso quadril. Da cintura até a altura ali do quadril onde a gente marcou antes. Essa é a medida do nosso pescoço. Se você for fazer uma camisa, uma gola alta. Agora, a largura do nosso braço. A largura do nosso punho. Para medir o comprimento da nossa manga, se a gente for fazer longa, a gente coloca daquele mesmo ossinho que tem no nosso ombro até o ossinho que tem ali no nosso punho. Agora, para medir a medida de uma saia, de uma bermuda, de uma calça, é só você colocar da sua cintura até onde você quiser. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho